O governo talibã condenou, neste sábado, o assassinato de três pessoas por supostamente colocarem música em casamento. Os criminosos disseram ser combatentes do talibã. O porta-voz do executivo afegão, Zabirullah Mujahid, disse que dois dos três agressores foram presos e garantiu que não estavam agindo em nome do movimento islâmico. O caso ocorreu na cidade de Sampur, Margundi. Três pessoas armadas que se apresentaram como talibãs entraram na cerimônia e pediram para parar a música. Toda música secular foi proibida pelo talibã durante seu governo anterior, que acabou em 2001. Embora o novo governo islâmico ainda não tenha legislado sobre o tema, ainda considera que ouvir música não religiosa é contrário à sua visão da lei islâmica.